O meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela expressou a minha riqueza Com toda friqueza me disse também E gosta de outro com toda a pobreza E do meu dinheiro não quero vim bem Nas datas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador No entanto é oferiçado Eu fui delocado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É diversa pra quem sabe amar Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o óleo que você quer Para viver Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite Se eu tiver Se eu tiver Tuas camisas Alguém Chegue a conflito Uma eu darei Amém Amém Sou egoísta Eu não quero Sentir-me sócio Jamais querida Consentirei Aê Bonito O que foi Boa